Vegetais verdes. Vegetais verdes como alface, rúcula, espinafre, brócolis, tem muitas vitaminas e minerais, poucas calorias e uma elevada quantidade de fibras. Comer uma boa salada na hora do almoço mantém a pessoa saciada durante toda a tarde. Optar por uma pequena salada antes de uma refeição também auxilia a comer menos o prato principal. Salmão. Reduzir frituras ricas em calorias para eliminar a barriga é uma regra. Escolha proteínas magras como peixe, tufu ou carne de peru, pois fornecem muita energia e queimam mais calorias na digestão. Ao escolher um peixe, tente salmão ou atum, uma vez que ambos são ricos em ômega 3, que reduzem a inflamação no corpo e podem ajudar a regular seus hormônios. Aveia. Comer um café da manhã saudável acelera o metabolismo, regula os níveis de açúcar no sangue e mantém a energia alta até a hora do almoço. Rica em fibras, a aveia é uma ótima opção, porque sacia e corta a necessidade de comer um doce logo pela manhã. Opte pela versão livre de açúcar. Amêndoas. A gordura monoinsaturada é um ingrediente secreto que ajuda a queimar a gordura da barriga. As amêndoas são uma boa fonte de gorduras monoinsaturadas e ajudam a saciar, uma vez que são uma boa fonte de proteína vegetal e fibras. Mirtilos. A pesquisa mostrou que uma dieta rica em mirtilos pode ajudar a diminuir a gordura da barriga. Mesmo congelada, a fruta mantém a maioria de seus benefícios nutricionais. Uma pena que essa fruta originária da América é bem rara aqui na nossa região. Muitos dias.